E o mês de junho já vai se despedindo com muitas atividades festivas que vão fazer a diferença neste fim de semana. E olha que o Mundial da Rússia 2018 continua com a cronologia de vitórias da seleção brasileira. E nada mais emocionante do que a gente comemorar a vitória contra a Sérvia através dos eventos deste fim de semana que você vai conferir agora. Nesta sexta-feira no Bar do Cabo Neto você vai prestigiar um bingo beneficente com sorteios de uma sanduicheira e uma grade de cerveja. E a animação fica por conta do cantor Fábio Zoan e também terão as participações de Bruno, cantor da Farra Vip. Além de Fábio da Viola, Josi e Fabi, Elânia Mori e Rafael Barone. E lembrando que a cartela do bingo beneficente é apenas R$ 5,00. E o evento começa a partir das 19h. E lembrando que o Bar do Cabo Neto fica localizado na Avenida Costa Sobrinho, 1375, bairro Volta Redonda. Vai prestigir. Também nesta sexta-feira o cantor de Arrocha, Ivan Mariano, vai marcar presença no Arena Sertaneja a partir das 21h. Tocando muito Arrocha para quem adora dançar agarradinho. E o Arena Sertaneja fica localizado no bairro Volta Redonda. Não vai perder. Já no sábado o cantor Ivan Mariano continua com muito Arrocha. Só que dessa vez ele vai se apresentar no povoado Cajazeiras. Município de Caxias, a partir das 19h. Compareça. Já no domingo, dia 1º de julho, ele vai abrilhantar a presença com a reinauguração da Casa Couto, a partir das 5h da tarde. Se ligue. Também no sábado, no Bar do Jesus 1, a sensação do Maranhão Morena Forrozeira não vai deixar você parado com muito forró de qualidade. E lembrando que o Bar da Jesus 1 fica localizado na Avenida Alvorada. E num domingo, na Estação da Cerveja, eles vão dar continuidade com mais forró. Não perca. E o grupo Esquema 4 vai ter 3 apresentações neste fim de semana. Na sexta-feira eles vão marcar presença no Casarão VIP, no sábado no povoado Chapadinha e no domingo no Bar do Loirinho. Essas apresentações vão estar em 40 graus de forró. Prestigie. E falando em bingo beneficente, neste sábado no Samba Hall, a partir das 8h da noite, você vai prestigiar muitas atrações imperdíveis, como Forró Sem Lei, Bill Martins, Felipe Feijão, Papazum, além de Alê Carvalho e a dupla Giovanni Gai. O bingo que será realizado em prol da saúde de Antônio Cleuto. E a cartela custa apenas R$ 5,00. Compareça. Já neste domingo, no Bar do Loirinho, a partir das 6h da tarde, haverá as presenças do forró Patu Bebê e o grupo Esquema 4, 40 graus de forró. E lembrando que o Bar do Loirinho fica localizado na Rua da Mangueira, no bairro João Viana. Se ligue. E na Estação da Cerveja, a partir das 20h, a banda Sensação do Maranhão Morena Forrozeira vai abrilhantar com muito forró. Só reforçando o convite. Compareça. E não para por aí. O Bar do Louro vai proporcionar muito forrozão com a banda Nota Musical. A nota 10 do sucesso. E lembrando que o Bar do Louro fica localizado na Rua Nova, bairro Tezo Duro. Não vá perder. É para fechar o mês de junho com muito agito e alegria. E a gente fica na torcida para que a nossa seleção continue com mais vitórias para a gente comemorar, é claro. Prestigio no que é de melhor dos eventos que são realizados em Caxias e região todos os fins de semana. E se você quiser ver os eventos divulgados de graça aqui na Agenda Cultural, é só enviar as informações e o bando é no e-mail. Anota aí. AgendaCultural.CidalVerdeCaxias.com A gente se vê na próxima semana. Até lá.